Preciso de espaço Ter a rede solta Para o mar de sempre Ter aves e sonhos Quando a terra escuta E falar de amor Aos tambores da luta Ter palavras certas No sol o caminho E beber a rir Doeira do vinho Misturar a vida Misturar o vento E na madrugada Quando o povo abraço Para estar contigo Preciso de espaço Preciso de espaço Para ser feliz Preciso de espaço Para ser raiz Caminhar sem ódio Falar sem mentiras Ter a meus olhos longe Da luz de uma estrela Isso era como um rio Que se agita Ao vê-la Ter palavras certas Era um sol o caminho E beber a rio E beber a rir Preciso de espaço Preciso de espaço E na madrugada Quando o povo abraço Quando o povo abraço Para estar contigo Preciso de espaço Preciso de espaço Preciso de espaço Preciso de espaço